Música Olá! Um patrimônio rico em paisagens e manifestações culturais, elementos importantes na formação da identidade do povo brasileiro. Para reconhecer e preservar tudo isso, foi criado o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista e o nosso convidado é Luiz Felipe Torelli. Ele é diretor do Departamento de Articulação e Fomento do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, para a gente começar a nossa entrevista, vamos explicar o que é patrimônio cultural, como é que a gente pode definir? Olha, o patrimônio cultural é formado por todas as manifestações que são referenciais para todas as etnias e povos que constituem o povo brasileiro. Então, nós temos uma formação étnica muito diversificada, e o conceito de patrimônio vem evoluindo nas últimas décadas, de maneira a contemplar não só aquelas manifestações que são tidas como eruditas, mas também as manifestações populares, aquelas dos povos indígenas, da população de origem afro-brasileira, em suma, de todo o universo cultural brasileiro. Como é que o brasileiro vê tudo isso? Ele sabe da importância de toda essa riqueza? Olha, a cultura é fundamental para a identidade de um povo. Todos os povos produzem cultura, porque a cultura é a maneira que nós temos de nos relacionar com o meio ambiente. Então, a valorização da cultura é fundamental para que a pessoa se identifique e se sinta confortável, se sinta parte daquele ambiente. Agora, ela tem uma característica fundamental, ela é diversa. Então, os valores, eles se alteram à medida das regiões e dos locais onde as pessoas residem, mas há sempre um conjunto de convicções que são de natureza nacional, e isso é que forma o que a gente chama da identidade Brasil. Agora, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é o trabalho do IFAM, enfim, como é que é a atuação de vocês? Bom, a missão institucional do IFAM, o IFAM já vai fazer 80 anos em 2017, né? O trabalho do IFAM é exatamente preservar o nosso patrimônio cultural, em parceria com os estados e municípios e principalmente com a população. Se a população não colabora na tarefa de preservar as suas manifestações culturais, a ação institucional, governamental, ela fica muito difícil e, eu diria até, ilegítima. Então, esse seria o grande desafio, chamar a população? Com certeza, dessa maneira que o IFAM procura promover o seu trabalho, sempre em parceria com as populações, né? De maneira em que todas as ações tenham legitimidade, né? Não sejam ações que não tenham o reconhecimento da sociedade ou de grupos sociais específicos. E como é que tem sido o retorno até agora? Olha, eu diria que o retorno tem sido muito bom. Graças à ação do IFAM, nós temos hoje mais de 21 patrimônios da humanidade no Brasil, temos um conjunto de 123 cidades históricas e um conjunto de manifestações que nós denominamos de natureza imaterial, na culinária, na dança, na religiosidade, que estão, vamos dizer, sendo salvaguardadas e, dessa maneira, podendo dar continuidade e perpetuidade. Bom, falando em continuidade, né? O que se pretende com o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade? Qual é a intenção de vocês? Bom, o prêmio Rodrigo, ele homenageia o primeiro presidente do IFAM, Rodrigo Melo Franco de Andrade, que, junto com outros intelectuais, como Lúcio Costa, Carlos Drummond de Andrade, foram os fundadores do IFAM. Dr. Rodrigo foi presidente do IFAM durante 30 anos e o grande responsável pela criação da instituição e também por sua consolidação. Nós chamamos os 30 anos de gestão do Dr. Rodrigo como a fase heroica do IFAM, a fase de sua afirmação e de preservação dos principais monumentos e atividades culturais em todo o país. Bom, em relação à premiação, que iniciativas vocês reconhecem? O que merece ser homenageado, ser reconhecido? Bom, o prêmio, ele procura reconhecer aquelas ações que atuam na preservação do nosso patrimônio cultural. Podem ser ações, como nós chamamos, de natureza material, isso é, edifícios, paisagens, ou podem ser ações de natureza imaterial. A dança, a música, as crenças, os saberes, os fazeres, não é? Então, a cada ano, nós recebemos mais de 300 trabalhos, são inscritos, não é? E esse ano, nós vamos selecionar oito trabalhos em duas categorias, não é? A primeira categoria, ela abrange aqueles projetos voltados para a preservação do patrimônio. Projetos que já estejam em andamento e que não contem com o apoio do IFAM. E a segunda categoria é exatamente voltada para aqueles projetos de promoção e difusão do patrimônio cultural. Porque essa, hoje, é a questão chave diante do contexto da mídia nacional e mundial. A questão da divulgação, da difusão do nosso patrimônio cultural. Como é que tem sido a participação aí ao longo dos anos aí? Olha, a participação sempre é muito boa, não é? Como eu já disse, em média, nós temos cerca de 300 projetos inscritos a cada ano, não é? E nós já premiamos, nesses 28 anos do projeto, mais de 300 experiências exitosas, não é? E de todas as naturezas. Por exemplo, ano passado, nós tivemos experiências espetaculares, como a dos tocadores de Rabeca, do interior do Ceará, né? Dos presidiários da cidade de Goiás, que fazem bordados, inspirados na obra de Cora Coralina. Então, o Brasil é um país com uma riqueza cultural incalculável, né? E isso abrange todas as regiões e todos os estados brasileiros. Existe algum critério para poder selecionar a melhor experiência? Como é que vocês avaliam? A riqueza, né? Quer dizer, a cada ano, os critérios, nós reunimos comissões que trabalham, da qual fazem parte, tanto servidores do IFAM, como pessoas de notório saber, representantes de instituições públicas e privadas. Dessa maneira, a gente procura premiar aquelas práticas, né? Que sejam, ao mesmo tempo, criativas, né? E que permitam a afirmação e a defesa de valores e de práticas que muitas vezes estão ameaçadas. E é possível, por exemplo, que essas experiências selecionadas possam ser aplicadas em outros estados? Ah, com certeza. Em outras realidades? Com certeza, por exemplo, esse projeto que eu mencionei, dos presidiários que fazem bordados, inspirados na obra de Cora Coralina, ela já está sendo reproduzida em outros locais, né? E várias outras experiências na área de restauração, em suma, de preservação de bens das mais diversas naturezas, hoje, são exemplares, não só para a preservação do patrimônio no Brasil, mas em outros países também. Bom, o prêmio esse ano vai homenagear a cidade do Rio de Janeiro, não é isso? Ele vai homenagear a cidade do Rio de Janeiro, que faz 450 anos, né? O Rio é uma cidade extremamente representativa do patrimônio cultural brasileiro, né? Nós já temos lá no Rio de Janeiro, o Rio, inclusive, é uma cidade reconhecida como patrimônio da humanidade, então nós resolvemos homenagear o Rio de Janeiro, porque nós entendemos que ele simboliza bastante a cultura brasileira. O que representa esse prêmio? É uma forma também de envolver a sociedade em relação a esse assunto, a essa discussão toda? Enfim, como é que você avalia? Olha, eu acho que o prêmio, ele tem um aspecto simbólico, mas o que é fundamental é colocar em evidência essas ações. Grande parte dos premiados são grupos ou pessoas que trabalham em condições adversas, em cidades pequenas, com poucos recursos, recursos muitas vezes advindos da própria comunidade. E dessa maneira nós podemos trazer essas pessoas à cena e fazer com que a sociedade brasileira tenha conhecimento dessas ações que estão sendo realizadas e que muitas vezes não obtêm espaço na mídia tradicional. Quem apresentou a proposta e não foi premiado pode reapresentar a proposta no ano seguinte? Pode, inclusive nós tivemos no ano passado um trabalho que foi premiado, que já tinha sido apresentado em outras duas oportunidades. Era um trabalho voltado para a valorização da família circense e da reprodução dos valores artísticos que estão presentes no circo brasileiro. O que muda na vida de uma pessoa, enfim, da família dessa pessoa premiada, da região em que ela vive? O que muda depois que se recebe um prêmio como esse? Olha, eu diria que o prêmio Rodrigo, ele abre portas. Ele, modestamente, ele é uma espécie de um Oscar brasileiro do patrimônio cultural. Então, a pessoa, ao receber o prêmio Rodrigo, ela recebe uma... ela se torna uma referência e, dessa forma, ela é capaz de obter mais oportunidades para valorizar aquele trabalho cultural que ela desenvolve. E quais são as metas do IFAM para os próximos anos? O IFAM vai fazer 80 anos, em 2017, como eu já disse. São 80 anos de trabalho. É uma instituição reconhecida não apenas em nível nacional, mas também em nível internacional, pela excelência das suas práticas. Uma instituição que tem uma continuidade das suas políticas, desde a sua criação até hoje. E isso faz com que essa excelência técnica permita que a gente possa, cada vez mais, promover novas parcerias, principalmente com as escolas, com as universidades, de maneira que a gente possa colocar a preservação do patrimônio cultural como um aspecto central da educação, principalmente das crianças e dos jovens. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Bem, outras informações, então, em www.ifam.gov.br E para rever essa entrevista, é só acessar o nosso endereço no YouTube, www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!